Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou mostrar para vocês hoje umas florações que estão lindas aqui na estufa, uma fofura. Olha, essa aqui é uma Milaria Graceira Isarizona Snowcap. Olha a florzinha, que delicado no meio desse pompomzinho branco. Ela dá, deixa eu segurar aqui direito, um monte de florzinha branca. Olha que fofura. Oh, florzinha não, florzinha rosa, o pompomzinho que é branco. Não contém espinhos, são todos fofinhos. Parece um algodãozinho, bem bonitinho. E temos essa floração também, dessa Milaria Ascensiones Nobilis Ducis. Ela tem uns espinhozinhos em forma de anzol, ó. Como pode ver aqui. Tem bastante pelinho também. E olha a flor, se não é um charme. Cor de rosinha, bonitinha. Super delicada. Uma graça, não concordam?